Olá, em meio a uma onda de violência que causa mais de 60 mil homicídios por ano, o Brasil discute a manutenção ou a revogação da lei que proibiu o porte de armas de fogo, com raras exceções. Relator da Política Nacional de Segurança Pública, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o senador Wilder Moraes, do PP de Goiás, apresentou um projeto de decreto legislativo para dar ao eleitor o poder de decisão. Ele defende a realização de um plebiscito sobre o tema a ser realizado, se possível, já no ano que vem. Senador Wilder, obrigado pela sua presença. Obrigado, Silvio, por ter a oportunidade de a gente falar desse projeto. E estamos aqui à disposição para escorrer sobre esse assunto importante, que é a questão da segurança pública no nosso país. Isso, vamos começar. A gente tem até uma arte aqui para falar exatamente desse problema, a segurança pública no Brasil. Nós temos a situação no Brasil aqui, 60 mil homicídios, dos quais 70% feitos por armas de fogo. Metade das armas do país não está devidamente registrada. Isso tudo depois de mais de 10 anos de vigor do Estatuto do Desarmamento. O senhor acha que o Estatuto funcionou? Funcionou. Ele funcionou. Ele teve uma eficiência muito grande para desarmar as pessoas de bem. Isso teve uma eficiência. Mas não teve eficiência em nada relativo, igual os números já dizem. Aumentou em 20% o número de mortes por arma de fogo, quase 60 mil mortes por ano. Então, esse Estatuto mostra que ele não teve eficiência. Hoje, o povo brasileiro vive uma insegurança total. Eles estão presos dentro das casas, com grades, com cerca elétrica, com câmara. E o bandido lá de fora, com 500 mil armas, né? Lá de fora, sem condição nenhuma, dos homens e das mulheres de bens, de defender a sua família, de defender a sua propriedade. E esse projeto nosso é que coloca a população a oportunidade de opinar sobre essa lei do desarmamento. Então, essa é a nossa proposta, senhor. Nós vamos mostrar para as pessoas aqui o que diz exatamente o Estatuto do Desarmamento no momento, né? Ele permite a posse de arma mediante registro, também é uma dificuldade, porque não é para qualquer pessoa, naturalmente. E o porte de arma, quer dizer, a pessoa andar armada é ilegal, com raríssimas exceções, que em geral são as pessoas ligadas à área de segurança. Foi feito um plebiscito em 2005 para perguntar à população se eles consideravam importante proibir a venda ou não das armas. E essa proibição da venda foi derrotada por 64%. Então, a sua proposta modifica em que o Estatuto do Desarmamento? Na verdade, esse plebiscito não foi respeitado. Então, como o Silvio bem falou, a posse de arma é permitida mediante registro. Pouquíssimas pessoas conseguem comprar uma arma hoje no Brasil. Então, o nosso projeto é que as pessoas de bens que não tenham antecedentes criminais, e que possa, que tenha todo um curso preparatório de tiro, que possa passar para o psicólogo, como tira a carteira de motorista hoje. Então, o nosso projeto é que atenda essas pessoas e quem queira ter arma. Então, não é a população inteira que vão querer ter o acesso. Agora, a gente não pode atirar o direito das pessoas a se defender e daquelas que vão estar preparadas para usar uma arma de fogo. A sua proposta foi apresentada há poucos dias, mas a gente estava olhando agora no Cidadania e já temos 97 mil manifestações favoráveis e 3.900 manifestações contrárias. O senhor acha que esse, mais ou menos, é o sentimento da população brasileira em relação ao assunto? Com certeza, Silvio. A população hoje vive uma sensação de segurança muito grande. Os bandidos dominaram... Antigamente, a gente falava lá em Goiás que os crimes aconteciam nos grandes centros. Então, a gente sempre falava que era Rio de Janeiro, São Paulo... Não, hoje o Brasil inteiro, a população se sente essa insegurança muito grande. E, com a questão dos armamentos, até as pessoas sempre me perguntam... Senador, mas isso não vai aumentar o roubo de armas você armando a população? Tanto é que hoje a população não tem arma e tem 500 mil armas na rua. Essas armas estão com quem? Uma boa parte com a sociedade, sim, que está ilegal, que já toma providência para ter arma, mesmo estando ilegal. Um caso é parecido com isso e é bom relatar. Na minha cidade de Goiás, a cidade de Caldas Nova, um comerciante reagiu há duas semanas atrás a um assalto no seu comércio, matando dois bandidos e que já estavam abordando os clientes com arma de fogo. Sabe o que acontece? Ele, que é um homem de bem, está sendo processado agora, agiu em legítima defesa, mas ele não podia ter o porte de arma. A arma dele estava ilegal. Então, os homens, a inversão de valores é gigante agora. Quem está certo passa a ser o bandido na história. Ele vai ser processado por ter uma arma de fogo. Desde o Estatuto de Sarmamento, o número de homicídios no Brasil cresceu 20%. Como a gente já viu ali, 70% desses homicídios acontecem justamente por armas de fogo. Como é que a gente explica isso para as pessoas? Você retirou da sociedade 500 mil armas, que estavam quase todas na mão da população, porque os bandidos dificilmente vão entregar suas armas, e mesmo assim a violência continua crescendo. Olha, isso é o fato que acontece. Quando a população está desarmada, hoje é muito frequente, para você ter uma ideia, hoje os assaltos acontecem na rua, porque um carro que vai ter sido abordado lá, se a população tivesse, imagina se o carro de trás estivesse armado, se o carro da frente estivesse armado, esse bandido com certeza não ia fazer essa abordagem. Você imagina se nós tivéssemos 5% da população que tenha condição de utilizar arma. Será que o bandido vai invadir um restaurante com 100 pessoas lá dentro, sabendo que poderia ter 5 pessoas lá armadas? Com certeza ele não iria fazer esse assalto. Hoje o bandido está legalizado, ele tem a arma de fogo dele preparado para pegar o brasileiro que está um cordeiro, que a maioria não tem condição nenhuma de se reagir a isso. E reagir, aí vem os que são a favor dos armamentos. Reagir que eu digo o seguinte, para quem está preparado para ter arma de fogo, vai passar por estudo, por cursos, por psicólogo. Então, esse é o brasileiro que pode ter arma de fogo. A questão da entrada das armas pelas fronteiras, quer dizer, naturalmente o seu projeto não trata disso, é só uma questão para tratar em outro projeto, mas o senhor acha que parte do problema é esse, não tem controle na fronteira e as armas dos bandidos chegam por todas as partes no Brasil? Com certeza, não só armas como drogas, isso, a questão da segurança pública, ela é do cidadão, de todo brasileiro, ele tem que cuidar da segurança pública. Hoje as polícias têm feito o seu trabalho, têm feito o seu esforço, mas a criminalidade cresceu tanto que hoje o brasileiro, ele não tem condição de se defender. Então, hoje o que a gente está fazendo nisso aqui é dar opinião para o povo brasileiro possa decidir. Ele é soberano e não o Estado impor se ele deve ter a arma ou não. Então, a verdade é que a criminalidade tem crescido muito, a polícia brasileira, ela é uma guerreira, ela é um herói para tentar fazer. Agora, não só na política nacional de segurança, nós temos que endurecer as leis. Um bandido que fizer cometer um crime com arma de fogo, nós temos que ter a segurança que ele vai ficar preso. E no nosso projeto aqui, com certeza, na minha Relatoria Nacional de Segurança Pública, nós não vamos fazer a questão do desarmamento que está sendo feito agora, mas sim endurecer as leis com os bandidos no nosso país. A gente tem uma outra arte aqui que a gente mostra um pouco, detalhe um pouco o que é a sua proposta de revogação do estatuto. Primeiro, uma simples ideia legislativa apresentada sobre isso no E-Cidadania recebeu 62 mil apoios e por isso foi levada a CDH, a Comissão de Direitos Humanos. Lá o assunto foi debatido e a comissão decidiu arquivar essa sugestão, não levou adiante a proposta como projeto de lei. O senhor está apresentando um projeto de decreto legislativo para submeter plebiscito público da população no ano que vem, durante as eleições, simultaneamente às eleições do ano que vem, consultar a população sobre o que? Porque pode ter posse de arma e pode ter registro de arma, quer dizer, a posse e o porte de arma, né? Isso. Eu acho que a CDH, quando arquivou, ela teve uma situação autoritária, porque normalmente você tinha que deixar correr aqui no Senado para que os senadores, sim, dessem opinião. O nosso plebiscito, para você ter uma ideia, é por isso que eu quero consultar a população. Então, nas eleições do ano que vem, nós não estamos inventando nenhum gasto, vai ser feito junto às eleições, onde vai ter os candidatos a presidente da República, a governo, a senador, e logo vamos ter uma pergunta. O que é que a população pensa do porte de arma, da posse de arma e da arma na zona rural? Então, e com certeza, se a população que já teve um referendo, que aprovou 64%, eu acho que nas condições de hoje, que a gente tem hoje, a insegurança maior que 2005, hoje a população com o número de crimes com arma de fogo é 20% maior, eu com certeza a população vai votar, sim, de ter o direito de se defender a sua família e a sua propriedade. O senhor, naturalmente, é a favor da revogação do Estatuto de Desarmamento, mas o senhor prevê no seu projeto que durante a campanha que antecede o plebiscito, seja feito um esclarecimento à população, mostrando os dois lados da questão, com campanha pública, rádio, TV, mídias sociais, para explicar essa situação? Sim, já começamos já nessa semana, a população participando, já aqui votando no consulta pública do Senado. Então, nós vamos ter várias audiências públicas e nós vamos construir esse projeto, se caso venha revogar o Estatuto de Desarmamento, criar um novo projeto, para que as pessoas de bem, que queiram ter uma arma de fogo, possam estar preparadas para ter essa arma de fogo. Não queremos fazer um projeto aleatório, que aí quem é a favor, vem com a ideologia, achando que não, quer amar a população inteira. Não é isso que vai acontecer. Uma pequena parte da sociedade que vai querer ter arma de fogo e vai estar preparada para ter essa arma de fogo. No seu projeto, o senhor menciona o caso da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, que eles aprovaram uma legislação endurecendo o porte e a posse de arma de fogo, e mesmo assim a criminalidade aumentou. O senhor acha que a solução para o Brasil é endurecer contra os criminosos e facilitar a posse de arma para a população? Isso não se corre o risco de ser um tiro no pé, de você ter mais mortes? Eu não acredito não, porque nós estamos comprovados aí com o Estatuto do Desarmamento. Nós armamos as pessoas de bens, hoje nós não temos armas. E o que aconteceu? Nós é o inverso, nós aumentamos em 20%. Lá nos Estados Unidos tem vários estados. Esse exemplo é um exemplo interessante de Chicago. À medida que ele foi começando a dar mais oportunidade para a população ter o direito à arma, esses crimes foram caindo. E isso tem uma referência, e os Estados Unidos acho que é um bom exemplo. É a maior democracia do mundo, e lá a arma de fogo, que também tem o maior índice de população e arma, e tem o menor índice de homicídio do mundo. Então, acho que é um bom exemplo que a gente tem que seguir é os Estados Unidos. O senhor se preocupa muito com a segurança das pessoas que vivem nas áreas rurais, que são mais expostas ao crime e elas precisam se defender com arma de fogo. É o melhor caminho também? Com certeza. O meu estado de Goiás, que é um estado do largo negócio, que a gente tem aí, é um estado que tem crescido muito. As invasões hoje em fazendas, para roubo de gado, para roubo de maquinário, é um negócio impressionante. Não só aqui, no Mato Grosso, os estados que... Isso acontece com muita frequência. E por que os bandidos fazem isso? É porque tem certeza que aquela abordagem não vai encontrar resistência lá no homem do campo. E não é justo que ele fica à distância da cidade, à distância do policiamento, e ele não possa se defender. Não só dos bandidos, mas também dos animais. Sem exemplo agora, a reportagem aí no Globo Rural, já valiza invadindo aí as plantações. E ele, será que vai reagir com o quê? Com estilingue, com canivete? A gente tem que sim dar oportunidade para o homem do campo se defender. Ele está distante dos centros e ele precisa, para fazer um chamamento, que tenha a polícia, que ele possa se proteger lá. E eu sou muito a favor desse projeto. O senhor acha, então, que o melhor caminho, no caso, é deixar que o povo decida? Por isso o senhor propõe o plebiscito. Já existem várias propostas aqui, dentro da Casa, dentro do Senado Federal, propondo o fim do desarmamento por uma decisão legislativa. Mas o senhor acha que o caminho correto é deixar que as pessoas escolham na urna? Por isso que nós sugerimos o plebiscito. Porque esse projeto, quando cai, no caso nosso, que o nosso projeto está na CCJ, e que pegue um relator que tem uma ideologia contra, ele já mata o projeto imediato. Então, a nossa campanha é simplesmente que vota o plebiscito e que a população decida. Então, o povo é soberano. Então, essa é a nossa decisão. Se a gente colocar um projeto que simplesmente, como aconteceu no CDH, chega lá um relator e é contra, ele vai lá e arquiva o projeto. Não, eu quero que ele arquive o projeto com a população dando 97,3% e que não vai ter um custo a nada. Simplesmente é uma pergunta para o povo brasileiro. Você gostaria de ter uma arma de fogo? As pessoas que têm a capacidade e estejam preparadas para ter arma de fogo. Essa é a nossa campanha. A questão que nós tratamos no início do programa, sobre a vontade soberana do povo, isso não poderia ser alvo de influências? Quer dizer, a população hoje em dia está muito traumatizada com essa violência muito elevada. Será que isso não interferiria no resultado da eleição? Não, eu acho que ele diz o seguinte, a população está insegura com N fatores. Eu acho que talvez o item que mais preocupa a nossa população hoje é a questão da segurança pública. Ela atinge todas as classes sociais. Hoje não tem uma pessoa que se sente segura no nosso país. Então, eu sempre vejo as pessoas que são contra o desarmamento, tem muitos artistas, mas andam com carro blindado, andam com segurança e não dá oportunidade para que as pessoas possam se defender. Então, por isso que eu acho que o Brasil tem que opinar. E sim fazer essa reflexão e o povo decide. A voz do povo é soberana. E com certeza, se o povo votar a favor, nós vamos ter uma lei segura, onde vamos dar segurança para as pessoas que vão utilizar as armas e para aquelas que não vão utilizar também. E a responsabilidade de ter arma é de cada um. A arma sozinha não faz crime, não. Ela precisa ter alguém por trás dela. Então, essas pessoas, com certeza, para ter arma de fogo, tem que estar preparada para ter essa arma. Olha, Japão, Austrália, Reino Unido. São três países muito desenvolvidos e ricos e eles proíbem, terminantemente, o uso de arma de fogo. Também lá tem uns índices de violência baixos. Mas o tema é muito controverso. Em alguns países você tem a proibição de arma de fogo e, mesmo assim, você tem uma violência muito grande, como é o caso do Brasil. O brasileiro, na sua opinião, está preparado para portar uma arma de fogo? Eu acho que essa é uma boa pergunta também, Silvio. O brasileiro está preparado, sim. O brasileiro é um cidadão muito inteligente. Com os cursos, com as regras que vão ter, nós temos condição, sim. Não quer dizer que o brasileiro não pode formar vários militares, várias pessoas do exército? Com certeza, sim. Por que a mulher não pode portar uma arma? Ela não tem capacidade de ter uma arma para se defender? Hoje nós temos o maior índice de estupro no Brasil. A cada 11 minutos, estupro a mulher. Será que algumas mulheres não gostariam de ter uma arma para se defender? Aquela que está no ponto de ônibus, lá de noite, e que o bandido sabe que ela não tem nada. Então, será que alguém não vai querer ter isso? Eu, com certeza, o que aconteceu em algumas famílias, eles vão querer ter, sim. E o brasileiro tem que largar de terra, o síndrome de vira-lata. O Brasil não está preparado. Nós somos uma nação e nós temos que estar preparados, sim. Então, o brasileiro tem que deixar disso. As pessoas têm sucesso no Brasil, parece que é defeito. Hoje nós temos um problema, senhor. Os estrangeiros não querem vir mais para o Brasil. E os brasileiros querem mudar do Brasil. Eles querem mudar do Brasil por uma coisa, por segurança. Hoje nem mais tem aquele mundo de dizer, não, eu quero sair do Brasil para trabalhar, para buscar alguma coisa mais diferente que isso. Não, ele está deixando o Brasil, levando seus filhos por questão de segurança. Agora, a arma de fogo resolve? Não, a arma de fogo só dá o direito das pessoas se defender. Hoje as pessoas estão sendo mortas sem ter condição de dar um tapa. Então, deita no chão, tira na cabeça. Então, como seria isso? Que diferença é essa? Então, deixa eu me defender. Já que eu não tenho chance de sobreviver nesse cenário, eu acho que com certeza a população... Eu quero morrer, mas quer morrer em pé. E por isso que eu sou a favor da arma de fogo. A violência no Brasil está afetando, na sua opinião, mais as classes pobres do que as rígicas, que tem melhor condição de se defender. Talvez por isso, entre as classes de maior poder aquisitivo, o apoio ao estatuto de desarmamento seja maior? Não. Hoje tem atingido todo mundo. Hoje atinge empresário, atinge o pobre, atinge o rico. Teve um fato recente também lá em Goiás, atinge juiz, atinge promotor. Não tem mais ninguém fora dessa classe, não. A bandidagem hoje aumentou e muito, porque ele sabe que a população não tem como se reagir. Então, não tem mais inscrição se é A, C, B, C, Z. Hoje a criminalidade acontece em geral. Hoje ela sai dos grandes centros e vai parar no campo. O senhor já foi vítima de violência pessoalmente, senador? Eu já, de assalto três vezes. E como eu tenho propriedade rural também, invadiram o bandido na minha fazenda. Entraram em oito, sorte que não tinha ninguém lá e roubaram o que quiseram. O senhor acha que se o senhor tivesse armado nesse momento do assalto, poderia ter um desfecho melhor? O bandido talvez não teria feito o assalto. Não é que teria uma relação da arma ou outra. Com certeza, se eles soubessem que na fazenda tinha arma de fogo, eles não iam entrar do jeito que eles entraram. Com certeza que quando eles me assaltaram no trânsito, se o carro da frente tivesse uma arma de fogo, o carro de trás, a possibilidade de ter uma arma de fogo, com certeza ele não teria feito esse roubo. E poderia sim, talvez, fazer um furto sem abordagem. Porque ele poderia ser revindado ou da frente ou de trás. E nesse caso, quando aconteceu comigo, num sábado, meio-dia, a população desceu do carro que viu tudo e começou a gritar, que não podia fazer nada. Então, infelizmente, isso aconteceu. Num dia, em Goiás, roubaram 17 relógios na rua da cidade. Então, é fácil. E quem veio? Ladrões de São Paulo à procura de relógio em Goiás. E depois esteve aqui em Brasília também. Seu Estado sofre muito com a violência no momento, senador? Sofre. Não só o nosso, como o Brasil inteiro. Então, a gente vê hoje, a polícia tem trabalhado muito. Agora, a gente tem leis frouxas, que o bandido prende ele no mês três, quatro vezes. Prende e acaba se soltando com as brechas que tem na lei. E que no nosso relatório, com certeza, nós vamos ser duros com isso. O bandido que cometer crime, ele não vai ter, vai ter certeza. E a população quer isso, que ele cumpra a pena. Então, hoje, atualmente, a polícia tem feito muito. Mas, infelizmente, as nossas leis têm brecha para que a pessoa possa sair da cadeia com muito pouco tempo. E agora inventaram o tema tal da tornezeleira ainda, que a pessoa sai e vai lá na tornezeleira viver na sociedade. Esse relatório que o senhor está fazendo na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Política Nacional de Segurança Pública. Quais são as principais conclusões que o senhor tira? Nós começamos, aprovamos o nosso plano de trabalho na última semana. E a gente começa agora a fazer audiências públicas. A partir de segunda-feira que vem, a gente começa a fazer audiência pública com todo o segmento da sociedade brasileira. Estamos convidando aí os especialistas em áreas de segurança pública de todo o país para a gente debater essa questão da segurança pública, que hoje incomoda toda a sociedade brasileira. Então, a gente tem um trabalho aí, vamos ficar aí uns quase três meses, consultando, falando com todos os secretários de segurança pública do Brasil inteiro, falando com os grandes juristas, para que a gente possa apresentar esse projeto, acho que daqui a 90 dias, para a comissão da CCJ, para que possa ser votado. Senador Wilder Moraes, muito obrigado pela sua presença no programa. Obrigado, Silvio. Obrigado ao programa Cidadania. Também uma honra e uma satisfação estar aqui falando desse tema tão importante para o nosso país. Obrigado. Você também pode nos ajudar a fazer o Cidadania. Mande suas críticas, envie de uma sugestão de assunto ou de entrevistado. Ligue grátis para o Alô Senado 0800-612211. Mande um WhatsApp para a gente, 61999-661616. Se você quiser rever esse e outros programas, acesse o nosso site, senado.leg.br.tv. Obrigado pela companhia. Até o próximo Cidadania. Cidadania.